VENO! Amy Rose está ali na frente e eu quero amaldiçoá-la colocando um simbionte nela peraí mas o que ela está fazendo? eu terminei de arrumar meu carro agora eu vou comprar umas roupas mas antes eu vou pegar o dinheiro aqui dentro que é louco nessa furando o pneu daquela terra velha VENO! Vou fingir que sou atendente nessa loja, e aí quando ela vir aqui comprar uma roupa, eu não vou acabar com ela. Ah, pronto, cheguei aqui. Que loja bonita, que vestido bonito. Oi, senhora atendente. Ai, você é muito estranho, que medo, eu vou lá pra trás. Beleza, vai lá pra trás, vê as peças, se a senhora gostar de alguma é só me avisar. Aqui nós temos croppens e calça-drag, mais de prova pra você, e aqui eu tenho simbio de azul aca... Ai, não, não, não. Agora eu vou sair daqui, e aí ela vai virar uma roupa. Parece que o Venom ralou peito, mas olha quem tá chegando ali na loja. É o Sonic, o namorado da Amy Rose. Bora ver o que ele vai descobrir depois que ele chegar ali dentro da loja e ver a sua namorada... Muito malvada. Sonic chegando na área, oh yeah! Oh, Amy Rose, o que aconteceu com você? O que é isso? Amy Rose, calma, eu tô com um problema com a minha voz. Eu preciso me... Você tá com fogo em tudo e você tá com o olho preto. Ai, ai, não, não, não. Eu sou simpática. Todo mundo, volta aqui, eu vou ter que te curar. Volte aqui, Amy Rose, volte aqui, volte aqui. Não tem curar nada, eu vou fugir com o meu carro. Ah, não, eu vou ter que pegar o outro carro e ir perseguindo. Ai, caramba. Não, Amy Rose, você não pode fugir. Eu vou te levar do barro. O que aconteceu? Ai, caraca. Eu fui infectada. Eu não acredito. Ela foi infectada por algum vilão. Ai, Amy Rose, o meu carro é muito lento. Ai, porcaria. Ela tá entrando por dentro da plantação. Caraca, ela é muito boa no toque. Oh, oxi. Que isso? Ela é muito ruim no toque. Oh, cara. Cuidado, Amy. Você vai se machucar com esse carro. Ai, caramba. Ela capotou, ela capotou. Vou tentar ajudá-la. Ai, caramba. Ai, deixa eu ver. Me ajuda, me ajuda, Sonic, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, me ajuda. Ainda bem que eu tenho o meu carro ali que você... É... Que é meu. Ai, caramba. Ah, por quê? Toma! Agora eu vou pegar seu carro no junto. O meu carro, não. Três, dois, um e moto, Sonic. Pronto. Não. Eu vou te pegar. Volta aqui. Toma. Você é muito ruim dirigindo. Volte aqui. Ah, veja quem foi, rapaz. Nossa senhora. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá vendendo absurda. É tipo um MD Gameplay. Caramba. Ah, Dorra. Nunca que você vai me pegar nessa cidade de plantação que eu vou queimar tudo. É claro que eu vou te pegar, Amy Rose. Nunca. Eu vou queimar tudo. Eu sou rápido jogando. Ai, caramba. Não, não, não. Será que ela... A gente tá do lado do aeroporto. Ela tá indo em direção ao avião. Tomara que ela não volve o avião, senão eu tô encrencado. Ah, meu Deus. Errou. Nossa senhora, ela tá muito confusa. Não. Ai, ai, caramba. Eu não sei onde ela era boa. Descobri onde ela era boa. Ai, caramba, Amy Rose. Caramba. E perseguição alucinada. Ai, caraca. Ai, caramba. Você não sai do meu pé. Invejoso, sai do meu pé. Sai pra lá. Ah, volte aqui, Amy. Ah, droga, droga. Agora eu vou pegar o avião. Não, não. Eu não vou deixar você pilotar um avião. Ela pegou um helicóptero. Não. Tchau. Ai, porcaria. É, galera. A Amy Rose conseguiu meter a fuga no nosso amigão Sonic. E agora ele vai ter que dar um jeito de poder ir atrás dela lá pela cidade. É, pessoal, parece que o Sonic conseguiu pegar um avião emprestado do Tails depois de algum tempo aqui. E agora ele tá indo lá pra cidade pra ver se ele vai conseguir finalmente encontrar a Amy Rose pra tentar aplicar uma vacina pra curar ela do simbionte do Venom. Que deixou ela super malvada, velho. Ah, que dor de cabeça esse vídeo, hein, pessoal. Mas eu espero que vocês estejam se divertindo com essa brincadeira de hoje. Já vai deixando o seu joinha e se inscreve aí também pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? E agora bora ver o que o nosso amigão vai fazer. Uhul, yeah! Nossa, eu tô conseguindo. Vou pousar, vou pousar. Uhul, 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 uhul. Uhul, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que tu fica com a tropa do Mantem. Yes! Consegui? Consei! Eu sou o melhor piloto do planeta Terra. A Amy Rose deve estar chegando. A Amy Rose ali! A Amy Rose, play! Ah, não! Ah! Deixa eu dirigir! Deixa eu ser arca. Meu Deus, agora é uma batalha, Amy Rose, eu vou acabar com você. Ah, batalha, toma aí. Toma aí, rapaz, você vai ver a batalha. Ah, quer saber? Eu vou explodir tudo nesse... Eu vou acabar com todo mundo nesse aeroporto! Não tem ninguém aqui, Amy Rose, só eu e você. Não é de controle. Nossa, eu consegui soltar. Aqui, já sei. Toma! Ah, eu quero ver o meu mais forte. Que venha, seu nojento. Não, não, não. Nossa. Ai, você é muito bom, você é muito rápido, Sonic. Ah, toma. Droga, eu preciso aplicar a vacina nela. Aqui, a vacina aqui. Vem cá, Amy Rose, eu vou te aplicar uma vacina. Não vai nada. Droga, ei. Pegar. Isso aqui. Ai, quase. Droga. Quase. Ai, não. Não, 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 não. Ai, droga. Ai, droga. Droga, Amy Rose. Ai, caramba. Aqui. Vai, vai, vai. Yeah, apliquei. Apliquei. Vamos ver se ela vai vir. Ah, não. Oxi. Oxi. Wow. Amy Rose, você está bem? Yes, I'm fine, my baby. I am Amy Rose of English, British. Ai, meu Deus. A vacina teve algum efeito colateral que deixou a Amy Rose falando em inglês. I want to eat ice cream. Ice cream. Ah. Oxi. Ah. O que é isso? Atenotação. Ai, meu amor. Eu virei dourada. Obrigado. Caramba, a vacina deu muito bem. Transformou a Amy Rose na Super Amy Rose. Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Foi super louco essa vacina que o Sonic aplicou na sua namorada. E agora eles vão viver felizes para sempre. Até a próxima e tchau. Até a próxima e tchau.